Olha, PMR prende indivíduo por tráfico de drogas. Alô, Edu, traz as informações pra gente. Vamos lá! A equipe da base operacional da sede do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária prendeu o indivíduo transportando maconha na manhã dessa terça-feira, durante a Operação Horus. A prisão ocorreu por volta das 7h30 da manhã, quando a equipe do BOPE, que trafegava pela rodovia 060 entre os municípios de Cidrolândia e Campo Grande, abordou um veículo Voyage na cor prata de Sorocaba, São Paulo, cujo motorista apresentou exagerado nervosismo com a presença da viatura da PMR, tendo acelerado na intenção de despistar os policiais militares vindo a jogar o seu veículo fora da rodovia. Porém, foi alcançado e detido. Durante as vistorias, foram localizados no interior do veículo 645 tabletes de substâncias análogas à maconha, que pesaram 551 quilos do entorpecente. O suspeito recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a delegacia juntamente com o entorpecente e o veículo. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ 854.500.